11 mil pessoas estão no ar, logo no início propôs uma boa jogada do Wagner cruzando o Paulinho fez gol Paulinho com 17 anos, fez esse primeiro gol para o Vasco, 17 anos, bom jogador, boa promessa da base do Vasco Iago Pikachu começou a jogada, veio o cruzamento e ele de peixinho fez o segundo gol, dando a vitória para o Vasco, 2 a 0 Iago Pikachu, Iago Pikachu, isso aí o detalhe negativo ficou por conta do experiente Eraso, zagueiro do Vasco, que foi expulso numa bobagem, numa bobeira só uma jogada sem menor necessidade, vai dar uma cotovelada no jogador chileno, sem necessidade nenhuma, jogador experiente vai desfocar o Vasco agora nas próximas